De acordo com a estimativa do IBGE, a produção de milho deve chegar a 3,1 milhões de toneladas neste ano. O crescimento é de 551 mil toneladas em comparação com a safra de 2022, que alcançou mais de 2 milhões de toneladas. O aumento da produção será de 21,26%. Na nova SEASA, a procura aumenta neste período do ano. Seu José trabalha com o transporte da mercadoria e observa a procura pelo produto. Aqui no SEASA a quantidade é sem limite, mas vende, aqui traz hoje e hoje mesmo é vendido, entendeu? Amanhã traz de novo, continua assim. A safra é boa, mas a procura também é boa, mas o preço também é alto. Daqui não tem tempo ruim para vender milho. Falta é milho, agora o comprador e o consumidor é que não falta, viu? É a próxima na Páscoa aí, então a procura aumenta muito, né? Eu, pelo menos, eu vendo ali na Zequinha Freire, a média de todo dia 100, 200 espigas de milho, né? Então, nessa época o milho é muito procurado. Agora que está começando o período, né? Da safra, mas é boa a venda. Eu sou satisfeito com a venda do milho. Aqui no mercado do Bafuá, a procura pelo milho também aumenta neste período. A variedade de opções e de preços acabam atraindo o consumidor. Eu cheguei aqui e tinha um bocado de gente comprando, ó. Eu vi dali e voltei para comprar. Com a pão manha, bolo de milho com requeijão, canjica, né? São coisas que eu gosto do milho. O milho é muito gostoso, né? A gente faz várias coisas. Canjica, assa, cozinha. É muito bom. É bem procurado o milho, nessa época. Os vendedores mantêm boas expectativas e comemoram as vendas. A procura está ótima, vendendo muito milho, viu? A procura está boa. Uma safra muito boa, viu? Estamos vendendo bastante. Quarta-feira da Corezma, a procura é maior ainda. Tem dia que tem um preço bom, tem dia que tem um preço razoável. E aí vai indo. A procura que manda. E aí vai ter aqui. Obrigado.